Vamos ver se você está acordado, quem está vivo aqui do lado esquerdo vai fazer muito barulho. Quem está vivo aqui no centro vai fazer muito barulho. Quem está vivo aqui do lado direito vai fazer muito barulho. E quem quer uma cara boa vai gritar o quê? Vai gritar o quê? Vai gritar o quê? Vai gritar o quê? Levanta as duas mãos lá pra cima que é um desafio. Quem não levanta a mão paga a Coca-Cola. Tomei de assalto, vou chamar um grito, posta. E aí, boa noite Batalha da Arte. Tem isso muito fraco. Boa noite Batalha da Arte. Aí, uma noite abençoada pra nós. Bota a mão pra cima todo mundo por favor. Daqui de jeito que está um barulho. Quem vai começar é quem? Quem vai começar o espécie do Láquia do Sérgio. Boa aí, meu irmão. Vocês têm noção do que isso? Essa edição está pelo espetáculo. Você não grita, tio. Vem gritar o quê? Vem no mundo. Vem! Vem alto, certo? Clica no gostei, certo? A edição é assim. Estamos juntos, Brunão. É, não vai. Ó! Extremo leite da cidade, o puro suco do freestyle. Isso é batalha da OND. Toca a minha cara. Extremo leite da cidade, são os mano underdout. Isso é tudo pela Arte. Tudo pela Arte. E vem o O. Go! Bota ele, caralho. Bota ele, caralho. Certo, caralho. Pô, pô. Pô. A vida passa, você já entende que esse é o fato. Rematando esses MC, mano, que pensa que isso tudo é um teatro. Mas eu já falo que eu sou o cara de verdade humano. Você entende que não fica cessa. Minha mente, você não acessa. Se não é teatro, não porta as peças. É só dois. Obrigado por avisar. Mas agora se o teatro acabou, as cortinas vão fechar. Por isso mesmo que eu cheguei no Fri. É o conteúdo pra abstrair. E a hora que as cortinas fechar, é a hora que as mentes vão abrir. É. É a hora que a mente vai abrir. Se isso é questão de teatro, as suas duas máscaras vão cair. Mas agora você não entende que você é comum. Se é questão de teatro, olha essa dupla. Somos os shakes do século XXI. Teatro é da favela, nós tá evoluindo. Eu comecei chorando pra terminar sorrindo. Você tá ligado, né, mano? Chega o rimando e é que eu gosto pouco. Abra-se as janelas, tacando fogo na copo. Eu posso até chorar, vocês entendem que isso daqui contagia. O choro que eu tô sempre chorando é o meu choro sem fim de alegria. Mas eu olho pra você, você já entende que isso aqui é o enredo. Olha os patinhos na minha frente, se é verso, somos os dois cisnes negros. E vocês então pregam peça, por isso mesmo rebeja. Hoje é a festa da fruta. Shakespeare, você viu sua cabeça na minha bandeja. Tem que entender, por isso que agora, tu tá agora, você tá novo. Nessa improvisada, e hoje o spreads virou a negera tomada. Você olhou na minha cara, minha cabeça tá na sua bandeja. Queijo ou goiabada, eu vou partir os dois, Romeu e Julieta. Já que ele não entende, falou que ele tava chorando. Na verdade, você é um menino, começou a acordar e acaba dormindo. Romeu e Julieta, se nós mora no Brasil. O nosso teatro é Camila CDD versus MVV. Você tá ligado, né mano? Chega o rimado, a gulha é louco aqui da favela. O rato roeu a roupa do rei, mandou se fuder e falou que era a favela. Ah, duque! Chega o que? Ataca duque! Isso é perfeita! Mata de palmas aí, Bachara Daz, palminha Z, sai com água aqui pro Sprite. Água, cadê as águas? Ô, jurados, sai com vocês. Certo? Um, dois, três. É isso. Jorginho e Tex levou o primeiro. Marabe está perdido, pai. Por que tudo que vai? Volta! Por que é tudo que vai? Volta! Por que é tudo que vai? Volta! Por que é tudo que vai? Volta! Volta com as duas mãos lá pra cima então, levanta a mão aí, parceiro. Vem geral que a mão volta aí, tio. É batalha da arte, vocês tem noção do que é isso? Toca a mão, parceiro, levanta a mão. Vem geral, edição 161. Aê, deixa puxar o grito. Deixa o pai, clica no gostei, deixa o pai. Minha sensão é ruim, eu soube pra rimar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar. Viveram tudo pela arte. Tudo pela arte. Eu disse tudo pela arte. Tudo pela arte. E o que vocês querem ver? Viveram o outro. Oh, 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 oh. Yeah, 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 yeah. Satisfação família, é nóis de prazer. Rimas em três, dois, oh. Cês são monstrosos, mas eu cheguei no free. Rimas que eu encontro, e hoje eu boto montos pra dormir. Do mundo é Romeu e Julieta, é o underground. Cês é Romeu e Julieta, a gente é igual em fight. E quantas vezes tento que eu não tô pronto? Como se fosse com desaponto. Ou cê tá dormindo, apenas acordado e é um conto. Mas eu tô navegando que esse é o meu bar de monstros. O meu bar de monstros eu aprendi a nadar. Foda-se os demônios porque eu tô com o Emanjá. Nessa cê perdeu, menino traficante. Jesus anda na água, só no pânico na frente. É, mas agora ele não se aprofunda. Jesus anda na água, mas o Pedro afunda. Você não entende? Agora esse é a proa. A Tony Chris Rock Malboa. Você é Rock Malboa, olha-me esquiva. Você tentou, mas acho que você falhou na briga. Olha-me esquiva, mas não você se aceita. Rock Malboa é contra o Holyfield. Sente a entrada de direita. E vai vir três, dois, dois. Esse cara pensa que é bom. Olha a entrada de direita. Pega e seguiva. E a canhota de esquerda. Pois eu já faço realmente que esse aqui não triste. E a minha fé, Malbimão, não é isso que eu faço com esses MC. É, só que inteiramente eu não sou montanha. Sou MC da Leste, canto mais do que lasanha. Na verdade eu sou favela vive no recreio. Não importa o lado, pois os pretos estão no meio. Olha isso, meu movimento protestante, então você me aceita. Você tá falando que a entrada é de direita. Mas eu tenho pra entender. Agora você tá dando a diferença do Hinton Sou Dúnes para o Popó. É isso. Fechou, fechou, fechou. Toma de palma, família. Palma, 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 palma. Palma, 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 palma. Palma, jurados, é com vocês, certo mano? Que começou atacando foi... Eita, verdadeirados no 3, 2, 1. É isso. Quem continua é o Jorginho Tartes. É muito barulho, muito barulho. Para o Raquim, para o Tartes também. Teto na família. Ae, perderam um RG aqui, ó. Falaram rápido. Falaram rápido.